Obrigada, gente. Quase um ano faz que eu tenho muita paz Quase um ano tem e tudo muito bem Se eu não voltar, não vai se preocupar Todo mundo tem direito de mudar Que bandeira que você deu Que bandeira não me entendeu Caretis, tua chora De maneira que pra olhar Eu não voltei, eu não voltei Porque agora eu sei Daquele papel eu ia pro Pinel Se alguém disser que eu me desmontei Sou dona de mim e faço o que eu quiser Que bandeira que você deu Não me entendeu Caretis, tua chora Caretis, tua amiga Eu vivo te querendo, te cantando Procurando mais, desculpa, te querendo mais Vivo procurando mais, desculpa, te querendo mais Vivo procurando uma cantante, querendo me desculpa, te cantando mais Tô sabendo de você Tô sabendo, pode crer Um ano faz que eu tenho muita paz Quase um ano tem e tudo muito bem Se eu não voltar, não vai se preocupar Todo mundo tem e tudo muito bem Todo mundo tem direito de mudar Que bandeira que você deu Não me entendeu Caretis, tua chora Caretis, tua amiga Eu vivo te querendo, te cantando Procurando mais, desculpa, te querendo mais Eu vivo te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te querendo mais Eu vivo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais Eu vivo procurando uma cantada, te querendo me desculpa, te cantando mais Eu vivo te querendo, ou te cantando, ou te cantando mais Eu vivo procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais Eu vivo procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais Tô sabendo de você, tô sabendo, pode crer Marcos e Paulo Sérgio Valle Que bandeira, que bandeira que você deu, hein?